Seminovos Unidas, aqui você fecha bom negócio. E olha, qual que é a diferença entre seminovos e carros usados, Fabiano? Seminovo é um carro de um ano, um ano e meio, né? Usado é um carro de 5, 6 anos. E o seminovo nosso tem um ano de garantia, que é exclusivo da Unidas. Maravilha! Agora vamos começar mostrando pra você a Palio Adventure. Essa é fantástica! 2015, completaça. Quanto, Fabiano? Essa é pra 47, mano. Estrada, working, completa, 2015, cabine estendida. Ela tá saindo quanto? 38,900. Agora um dos carros mais procurados do momento, o Ford Ka. Esse na cor preta, ele é 2015, ele é completo. Sai quanto? Esse é 1.5, 36,000. Agora o Gol, 2015 com ABS, ar-condicionado. E ó, um carro muito legal pra você rodar por aí e tá com preço muito legal também, né, Fabiano? É, esse a gente tá com promocional de 24,990. 24,990, Avenida Valdemar Alves. 17,33. Telefone. 3,304, 4003. Posso trazer meu carro pra fechar negócio também e a gente trocar por um mais novo? Sempre. Aproveita, passa aqui, Seminovas Unidas.